Olá, meus amados e amadas em Cristo Jesus, eu sou Irani de volta aqui no canal pra conversar um pouquinho com vocês, a paz de Deus com todos primeiro, né? Louvado seja Deus, seja todos muito bem-vindos no meu canal, pra nós louvarmos a Deus juntos, falarmos das grandezas de Deus, né? E alegrarmos também um pouquinho, né? Conversar um pouquinho aqui nesse canal, né? Louvado seja Deus chegando agora na casa do Senhor, né? Vamos alimentar a alma, né? Porque assim como nós alimentamos a nossa carne pra termos vida, né? Nós precisamos alimentar a alma também pra elas terem vida na presença de Deus, né? E muito contente pela palavra que o Senhor nos mandou, né? Palavra gloriosa, em 28 de Mateus o Senhor mandou hoje pra nós, né? Palavra gloriosa, muitas promessas de bênção o Senhor fez na nossa vida, né? Às vezes entrando na casa do Senhor abatido, às vezes provado, precisando de uma resposta, atribuado, enfim, né? E na nossa vida nós passamos de tudo, nós passamos um pouquinho nessa vida, né? Mas Deus é aquele que nos consola, nos fortalece, que manda a sua palavra, né? Que nos alegra, fala de face a face com a nossa alma, né? E renova o nosso interior, né? Nos preparando pra nós enfrentar cada dia a nossa luta, né? Louvado seja Deus ainda o Senhor falou pela sua palavra, né? A respeito ali da ressurreição, né? Do Senhor, ainda falando, né? Que pra nós ter fé, porque aquelas mulheres quando alguém falava, tira a pedra, né? Elas falavam, mas já é de quatro dias, já cheira mal, o Senhor falava, tira a pedra, glória a Deus, né? E o Senhor reforçou muito a nossa fé, né? Aumentou a nossa fé, aumentou a nossa força, né? E o Senhor falou que o propósito que ele fez na nossa vida, nada vai colocar por terra, né? Então você aí também que tá preciso de palavra de força, de fé, de ânimo, receba aí, né? Do céu que o Senhor nos enviou hoje, né? E tô passando um pouquinho dessa palavra pra vocês, glória a Deus com todo prazer e alegria nessa noite, né? Louvado seja Deus, né? E dentro da santa palavra de Deus também, né? Nós temos uma parte muito linda que, todos são lindos, né? Mas tem palavra que mexe mais ainda conosco, né? Com o nosso interior, né? Tem palavra que vem pra nos reforçar, pra nos firmar, nos fortalecer mais e mais, né? Uma parte que mexe muito, né? Que fala muito assim conosco, a parte de Abraão lá, né? Quando o Senhor pedia pra ele, o seu filho, o seu único filho, né? Deus sabia o que sentia Abraão, né? Quando ele sabia, né? Que foi levando ali o seu filho, né? Foi com o seu filho, né? E o filho dele falava assim, pai, glória a Deus, santo é o Senhor. Olha aqui o cutelo e a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E o Senhor, ele falava, filho, Deus proverá para si o cordeiro. Glória a Deus, né? Essa parte é muito linda, não sei explicar muito bem, não, mas em 22 de Gênesis, né? Glória a Deus nas alturas. E ali, na hora que Abraão foi rolar o seu filho que Deus pediu pra ele, ele não negou. Abraão era amigo de Deus, né? E nós também temos que ser amigo do nosso Deus, porque falar Deus é meu amigo é muito fácil, né? Falar. E nós falamos todo instante, né? Deus é meu amigo, né? Mas nós temos que ser amigo de Deus também. E o que ele pedir pra nós, nós não podemos negar, porque Abraão não negou pro Senhor o seu único filho, né? E quando ele foi fazer a vontade de Deus, ali o Senhor falou pra ele, Abraão, não faças tal, Deus proverá para si o holocausto. E o Senhor proveu pra ele, né? Então o Senhor também vai prover na minha e na sua vida aquilo que você espera, e nós estamos esperando do Senhor. Então somente temos que ser obedientes ao nosso Deus, né? Fazer aquilo que ele pedir de nós, nós não negar a ele, né? Ser grato pelo pão de cada dia, pela roupa, pelo calçado, pela paz, pela força, pela saúde, por tudo, né? Que o Senhor vai proporcionar pra nós, né? Muito contente aqui conversando um pouquinho com vocês, passando pra vocês palavras de alegria, tô muito contente por vocês aí no canal, tá bom? E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para vocês receberem os vídeos aí no meu amigo, tá bom? Felicidade muitos por estar vocês aqui junto comigo nesse canal, fazendo parte e ouvindo também, mais uma vez, essas palavras. Que Deus abençoe todos, ficam todos na santa paz de Deus. Curte esse vídeo, comenta e compartilhe também, fica todos na santa paz de Deus. E eu vos amo muito em Cristo Jesus. Um beijo no coração de todos. A paz de Deus.